Tem vários modelos em veículos aqui na Adelara, veículos no bairro do Beraba. Vai andando porque você vai conhecer algumas das oportunidades que tem aqui nessa loja. Começando com esse Clio 1.6, completinho, ano 2009. Olha o desconto, custava R$ 28.900, agora por R$ 25.900. Agora do lado tem um Siena, ano 2010, direção hidráulica, vidro e trava elétrica. Custava R$ 29.900, agora por R$ 25.900. Agora um carro bacana para você pôr na estrada é uma Paraty. R$ 2.009, 1.8, completa por R$ 24.900. E claro que você pode financiar com as pequenas taxas do Banco Santander. O site é delaraveículos.com.br e a rua, o endereço é Comendador Franco, Avenida das Torres, 7230. E o telefone 3573-0000, Delara Veículos.